oi gente olha que dia lindo o nosso retiro o vivo agora olha que só o favorável nossa gente olha quanta mulher bonita nesse tiro oi gente bom dia olha que lugar lindo que vocês não estão aqui para desfrutar mas olha a próxima vocês não podem contar em olha que maravilhoso dia foi favorável a diretora dulce aqui a top olha gente que só maravilhoso foi favorável aqui na minha gente mas a Luciana vocês são o motivo de grande inspiração se hoje esse retiro está acontecendo foi porque vocês um dia disseram sim da BK e aí e aí e aí e aí